Casa Grande, Sócrates pela meia direita, Casa Grande no comando Biro, Biro, descida do Corinthians, parece ser muito boa Sócrates dominou, bateu pro gol GOOOOOOOL Dele, dele sempre, Dr. Sócrates Um grande gol para o Corinthians em Porto Alegre Exatamente a 21 minutos do primeiro tempo Um para o Corinthians, essa torcida maravilhosa que compareceu a Porto Alegre vibrando Zero para o Grêmio Olha o tiro perigoso para Paulo Isidoro GOOOOOOOL De Paulo Isidoro para o Grêmio Empatando a partida em Porto Alegre Um para o Grêmio, um para o Corinthians Tomou o gol justamente no minuto que não podia tomar, isto é, na expectativa de que virasse 0x0 Essa do Mário é boa, realmente não tem outra alternativa Tá aceso Baltazar, bateu GOOOOOOOL Do Grêmio, Porto Alegre, esse que dá um grande passo, mas um grande passo Para ser o primeiro finalista do Brasileiro de 1982 Baltazar 2 Grêmio, 1 Corinthians Olha o tiro, César, Tarciso GOOOOOOOL Do Grêmio, Tarciso 3 para o Grêmio 1 para o Corinthians O novo finalista do Brasileiro de 1982 Vai tentar o bicampeonato brasileiro Grêmio Porto Alegrense Que espera o adversário Ou o Guarani Ou o Flamengo que joga amanhã em Campinas às 9h15 da noite O Brasil e volta no finalista do Brasileiro de 2022 Obrigado por assistir Obrigado.